Você provavelmente já sabe de cor o significado de cada movimento do seu cão, mas sabia que até mesmo a posição de um cachorro dormindo é capaz de revelar algumas coisas sobre ele? Observar esses pequenos detalhes pode te fazer aprender muito sobre a personalidade do seu amigo, ou até mesmo a maneira como ele se sente. Para entender o que várias posições querem dizer, vou falar aqui as mais comuns. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Vamos para o vídeo! Primeiro, cachorro dormindo de barriga para cima. É uma posição comum e que normalmente deixa o animal bem engraçado. A pose parece até um pouco desconfortável, porém essa é uma posição ótima para cachorros muito agitados, porque mostra o seu total relaxamento durante o sono. Essa posição mostra o quão confortável e seguro seu amigo se sente em casa. Segundo, cachorro dormindo enrolado ou na posição de bolinha. Outra posição muito comum é quando o cachorro dorme mais encolhidinho, como se fosse uma pequena bolinha. Essa é uma ótima maneira que o cão encontra para ficar alinhado e se manter aquecido. Por isso que quando o tempo esfria um pouquinho, muitos animais têm o costume de adotar essa posição para manter a temperatura corporal mais agradável. Eles também podem sentir frio. Se o seu cãozinho tem o costume de pegar no sono assim, ele certamente é um companheiro muito afetuoso, gentil e que se dá bem com qualquer pessoa. Terceiro, cachorro dormindo de lado. O cachorro dormindo de lado é uma das melhores formas para o seu cachorro colocar o sono em dia. É uma posição muito confortável e que faz com que o seu amigo relaxe completamente todos os músculos. O que permite que ele tenha um sono mais profundo e relaxante. Cachorros que dormem assim normalmente são muito felizes, despreocupados e seguros de si. Eles também têm um forte vínculo com a família e sentem bastante acolhidos no ambiente em que moram. Quarto, o cachorro dormindo de barriga para baixo e patas esticadas, o famoso super-herói. O cachorro dormindo de barriga para baixo e com as patas esticadas para frente é típico de cachorros mais energéticos e que estão prontos para ação até mesmo quando estão dormindo. Essa posição é bastante estratégica porque facilita muito os movimentos do bichinho na hora dele levantar e se preparar para brincar. Normalmente, os filhotes gostam de adotar esse jeitinho de dormir, já que eles têm energia de sobra. Mas nada impede que cães mais velhos também durmam com a barriga para baixo e as patas esticadas. Isso quer dizer que eles têm uma personalidade forte e são muito felizes. Sexto, o cachorro dormindo de barriga para baixo e enroladinho. A gente se acostuma a ver o cachorro dormindo de barriga para baixo e enrolado porque é o que mais acontece quando eles param para descansar no dia a dia. No entanto, isso não quer dizer que eles entram em um estado de sono profundo quando deitam dessa forma. Pelo contrário, os cãezinhos costumam adotar essa posição quando querem relaxar por um curto período de tempo, mas continuam em alerta para agir se for necessário. Esse foi o vídeo de hoje, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos apaixonados por pet. Beijos e até o próximo vídeo.